Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos responder essa pergunta. A Amazon Alexa, que é a assistente virtual da Amazon, pode me ensinar astronomia? Como assim, Vitor? Eu quero aprender astronomia, não sei muito. Será que a Amazon Alexa pode me ensinar? Será? A gente vai responder isso hoje. Então já deixa o gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e bora para o vídeo. Ah, se você ainda não conhece o meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, você pode adquirir esse livro incrível. Primeiro a gente vai definir 11 coisas e depois mais 9. 11 é termos algum de astronomia e depois todos os planetas mais Plutão. Plutão que é um planeta não. Então vamos começar. Alexa, defina astronomia. O substantivo astronomia significa ciência que estuda a posição, os movimentos e a constituição dos corpos celestes. Olha, Alexa, defina astrofísica. O substantivo astrofísica significa parte da astronomia que estuda os astros, aplicando especialmente os diversos métodos da física. Olha, Alexa, defina telescópio. O substantivo telescópio significa instrumento de óptica para observar os objetos distantes e, particularmente, os astros. Alexa, defina planeta. O substantivo planeta tem alguns significados. 1. Astro que gira à volta do Sol, sem luz própria, e que pode apresentar luminoso pela reflexão dos raios solares. 2. A Terra, astro habitado pelo ser humano. 3. Casula sacerdotal. Alexa, defina chuva de meteoros. 2. Chuva de meteoros é um evento em que um grupo de meteoros é observado irradiando de um único ponto no céu. 3. Esses meteoros são causados pela entrada de detritos na atmosfera a velocidades muito altas. 4. Numa chuva de meteoros, esses detritos geralmente são resultado de interações de um cometa com a Terra, em que material do cometa é desprendido de sua órbita, ou quando a Terra cruza essa órbita. Alexa, defina cometa. O substantivo cometa tem vários significados. 1. Astro que gira em volta do Sol, descrevendo uma órbita muito excêntrica. Consiste geralmente num ponto brilhante, núcleo, envolvido por uma nebulosidade, cabeleira, com um rastro luminoso, cauda. 2. Pessoa ou coisa que aparece e logo desaparece. 3. Cacheiro viajante. 4. Pequeno peixe, caracius auratus, de água doce, da família dos ciprinídeos, de coloração avermelhada e dourada. 4. Alexa, defina supernova. 5. O substantivo supernova significa termo impróprio aplicado a certas categorias de estrelas, análogas às nove, que uma espécie de explosão esvazia de uma só vez de toda a sua energia nuclear e que apresentam sutilmente uma magnitude considerável. 6. Alexa, defina constelação. 1. O substantivo constelação tem alguns significados. 1. Grupo de estrelas fixas que, ligadas por linhas imaginárias, formam também uma figura imaginária. Aqui corresponde um nome especial. 2. Conjunto de adornos brilhantes. 2. Alexa, defina eclipse. O substantivo eclipse tem alguns significados. 1. Ocultação temporária, parcial ou total, de um astro por interposição de outro. 2. Obscurecimento moral ou intelectual, desaparecimento. 2. Alexa, defina estrela. O substantivo estrela tem vários significados. 1. Astro fixo que tem luz própria. 2. Distintivo, geralmente em forma de estrela, que indica a posição hierárquica no uniforme, por exemplo, general de cinco estrelas. 3. Sinal tipográfico em forma de estrela. 4. Figura geralmente composta por um conjunto de raios que partem do mesmo ponto ou por um círculo com cinco ou seis pontas. 5. Objeto que tem a forma ou brilho de uma estrela. 6. Influência dos astros na vida do homem. 7. Coisa, ideia ou pessoa que orienta. 8. Pessoa que brilha ou se destaca, geralmente pelo seu talento e beleza, sobretudo no cinema ou no teatro. 9. Pessoa muito famosa. 10. Pipa com a forma de uma estrela. 11. Mancha mais ou menos redonda na frente dos animais. Olha, agora o último. É dessa parte, que ainda tem a outra parte. Alexa, defina fóton. Alexa, defina fóton. O substantivo fóton significa partícula elementar de energia luminosa, na teoria dos quantas. Show! A gente percebeu que eu não comentei muita coisa, porque a ideia do vídeo é só a Alexa ensinar você a astronomia. Dá pra ver que algumas coisas ela fala muitos detalhes, algumas coisas que tem vários significados, ela vai falando cada significado. Eu acho que foi estrela, ela teve 11 significados. Então, às vezes, ela não fala exatamente o que você quer, porque tem vários significados. Mas ela fala, às vezes, muito mais do que você quer, às vezes. Por isso que tem a opção de você diminuir as respostas. Mas eu gosto de utilizar a resposta normal mesmo, que é a completa. Mas tem como você reduzir isso. Agora a gente vai mandar a definição 2, que é os planetas e o planeta não putão. Primeiro eu vou perguntar aqui, ó. Alexa, defina mercúrio. O substantivo mercúrio tem vários significados. 1. Elemento químico, símbolo, HG, de número atômico 80, que constitui um corpo metálico e líquido que se solidifica aos quadragésimo negativos. 2. Medianeiro em assuntos de amor. 3. Planeta, o mais próximo do Sol. Com inicial maiúscula. 4. Preparação farmacêutica destinada a destruir parasitas do corpo. Interessante. Alexa, defina Vênus. O substantivo Vênus tem vários significados. 1. Segundo o planeta do Sistema Solar, cuja órbita se situa entre Mercúrio e a Terra, é o astro mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua. Visível quer ao amanhecer, quer ao anoitecer. Com inicial maiúscula. 2. Mulher de grande beleza. 3. Representação artística da deusa Vênus. 4. Gênero de moluscos lamellibranquios. 5. O mesmo que cobre. Alexa, defina Terra. O substantivo Terra tem vários significados. 1. Planeta habitado pelo homem. 2. Solo. 3. Camada superficial do solo em que nascem e crescem os vegetais. 4. Parte sólida da superfície terrestre, por oposição ao mar. 5. Terra solta, pó, poeira. 6. Povoação, localidade, pátria. 7. Prédio rústico, campo. 8. Planície, território, região. 9. Argila de que os escultores se servem para o seu trabalho. Alexa, defina Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Alexa, defina Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Alexa, defina Saturno. A palavra Saturno tem vários significados. Um planeta do Sistema Solar situado no outro lado de Júpiter, 9,4 vezes o diâmetro equatorial da Terra, 95,2 vezes a sua massa. Como Júpiter, é formado principalmente por hidrogênio e helio. É circundado por um vasto sistema de anéis formados por uma multidão de blocos de gelo misturado com poeiras. Fragmentos minerais, etc. conhecem-se-lhe mais de 20 satélites, com inicial maiúscula, 2. Antiquíssima divindade itálica, assimilada ao crônios dos gregos. Expulso do céu por Júpiter, Saturno refugiou-se no Lácio, onde fez florescer a Idade de Ouro, com inicial maiúscula, 3. Designação antiga do chumbo, 4. O tempo, 5. Tempo quente e abafado, 6. Grande calor sem aragem, 7. Saturnal orgíaco. Olha, eu vou tentar uma coisa que eu acho que vai melhorar a resposta. Alexa, defina planeta Saturno. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior dos sistemas... Alexa, pare. Volta aqui um pouco. Alexa, defina a Terra. Não, Alexa, pare. Alexa, pare. Alexa, defina planeta Terra. A Terra recebe o nome da palavra anglosaxônica herda, que significa Terra ou Solo. A Terra é o único planeta no Sistema Solar que não recebeu o nome de uma divindade grega ou romana. E seu nome se traduz em uma avaliação do solo... Alexa, pare. Alexa, definir Terra. O substantivo Terra tem vários significados. Alexa, pare. Deixa eu pausar aqui. Percebam, quando eu falo planeta, defina planeta Terra, a resposta vai mudar um pouco. Por isso que pode ser... Aqui eu estava falando Saturno, Júpiter, Marte. Por isso que ele apresentou vários significados. Se você apresentar... Falar planeta e depois o nome do planeta, provavelmente o resultado vai ser diferente. E ela não vai falar os outros significados da mesma palavra. Isso pode ser uma... Uma maneira que você filtra todos os outros significados. Porque você não precisa saber Terra ou Solo. Você não precisa saber isso. Você quer... Ah, o planeta Terra. Então você fala planeta Terra. Agora eu estou no Urano. Vou falar aqui agora o Urano. Vou falar planeta Urano. Deixa eu desbloquear aqui. Alexa, defina planeta Urano. Hum, não conheço essa. Alexa, defina Urano. O substantivo Urano tem alguns significados. Hum, planeta do Sistema Solar cuja órbita se situa entre as de Saturno e Netuno. Com inicial maiúscula 2, óxido de Urânio. Percebam, agora no Urano eu falei planeta Urano e não identificou, não conseguiu. Por isso que se você não conseguir um, é só tentar o outro que vai dar certo. Alexa, defina Urano. O substantivo Urano... Alexa, pare. Alexa, defina Netuno. O substantivo Netuno tem alguns significados. Hum, o mar. 2, planeta situado para além de Urano. Alexa, defina Plutão. Plutão é um assentamento humano em Biammar. Ah, falou errado. Alexa, Plutão, definição. Hum, não conheço essa. Alexa, defina planeta Plutão. Não é planeta. Hum, não sei nada sobre isso. Alexa, defina Plutão. Plutão, formalmente designado 134.340 Plutão. É um planeta anão do Sistema Solar e o nono maior e décimo mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do Cinturão de Kuiper. Uma região de corpos além da órbita de Netuno. Show de bola. Bora silenciar agora. Alexa, ela não está mais ouvindo a gente. A gente vai responder. Amazon Alexa, pode me ensinar astronomia? E eu respondo. Não, não dá aprender astronomia somente com a Alexa. Mas se você tiver várias dúvidas, qualquer dúvida, quer saber uma definição de um termo de astronomia, a Alexa vai te responder corretamente na maioria das vezes. Vai ter vezes que ela não vai conseguir responder, mas é só mudar a forma de perguntar que ela vai conseguir. Mas a gente não pode falar que ela pode nos ensinar astronomia. Ela só está respondendo definições. A gente viu hoje só definições. Ela não ensina, por exemplo, ela não pega o feedback se a gente entendeu e depois explica com outras palavras. Não, é como se fosse uma resposta fixa. A gente pergunta uma vez a mesma coisa. Na segunda vez que a gente pergunta, ela vai repetir a mesma coisa. Por exemplo, a gente não pode dialogar com ela, modificando as respostas a partir do conhecimento que eu tenho ou ela tem. Isso, então, a gente não pode falar que dá para aprender astronomia somente com a Alexa. Não. Como eu falei, ela é somente um auxílio para você conseguir aprender astronomia. E é isso, pessoal. Já deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Tem vídeo dia sim, dia não. Em janeiro de 2020, vídeo todo dia. Ah, e se você ainda não conhece o meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon. E você pode adquirir esse livro incrível. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa terceira parte do Amazon Alexa, que é essa assistência virtual da Amazon. Valeu.